O Teatro da Universidade Católica, Tuca, recebeu este mês, durante a pré-Jornada Mundial da Juventude, o musical Anchieta para Todas as Tribos. O espetáculo foi produzido com a intenção de trazer ao conhecimento dos jovens a trajetória de vida do jesuíta José de Anchieta, conhecido como o Apóstolo do Brasil. Essa produção começou a ser pensada no ano passado. A comunidade Shalom também tem um veio, uma linha muito forte da arte, tanto da música como do teatro, livros, então é muito forte. Então começou-se a pensar numa pequena reunião com o Dom Odilo. O Dom Odilo falou, por que vocês não fazem o Anchieta? Aí ele falou, tá aí, nós vamos fazer. Aí conversando com o nosso fundador, ele falou, é lógico, porque é um jovem que evangelizou. Então é perfeito para a Jornada Mundial da Juventude, é perfeito a vida de Anchieta para falar para os jovens. Nós achamos que o Tuca é um referencial. O Tuca tem história. O Tuca tem muita história de posicionamento, tem história de teatro que leva cultura. Quando você fala do Tuca, as pessoas, ah, é coisa boa. Não é verdade? Então o Dom Odilo falou para nós, vamos fazer no Tuca? Vamos fazer no Tuca porque ali tem uma maior abrangência, é um espetáculo de pote razoavelmente grande, são quase 40 pessoas no palco, fora a produção. Então por que não o Tuca? O principal objetivo da peça é transmitir a ideia de que todos os batizados têm a missão de evangelizar as demais nações. A trilha sonora é do músico potiguar Eduardo Taufik. E o elenco conta com mais de 40 atores, cantores e bailarinos, formando um espetáculo de identidade brasileira e barroca. A peça se trata de um jovem que tinha uma doença, tinha limitações e que ele supera essas limitações e vai encontro aquilo que Deus tem preparado para ele. O objetivo é fazer a mesma coisa que o Anchieta fez, catequizando, evangelizando, anunciando a palavra de Deus, através do espetáculo, através da vida dele, da história dele. Para que os jovens de hoje tenham uma inspiração, não ficar limitado nas suas doenças, sejam elas quais forem, nas suas limitações, não terem medo de anunciar Jesus Cristo, não terem medo de professar sua fé e saber que Deus pode tudo. O Anchieta, um musical, passará por várias cidades de São Paulo antes de, finalmente, chegar à Jornada Mundial da Juventude. Evento que reúne jovens católicos de todo o mundo para receber a visita do Papa. A JMJ deste ano acontece no Rio de Janeiro, no dia 22 de julho, e receberá o recém-escolhido Papa Francisco. A expectativa, primeiramente, é que ele assista o Anchieta, que ele vive essa história também, já que é um Papa jesuíta, e que eu possa vê-lo de perto, ouvir o que ele tem para dizer. É ele que é representante do Senhor aqui na Terra. Nossa, muita doideira. Não sei nem o que falar, assim. É muito incrível, vai ser algo novo, diferente. É algo que vai além de qualquer, sei lá, qualquer palavra. É muito bom mesmo. O Anchieta, ele começa agora, na pré-jornada aqui de São Paulo. Depois, nós vamos estar amanhã na pré-jornada de Santo Antré, São Bernardo. No domingo, a gente vai estar na pré-jornada de São Caetano. E na jornada, o que é? Lá estarão todas as tribos, todas as cores, todos os idiomas. Você vai vendo um pedacinho da peça que tem um canto que fala assim, a linguagem do amor. A linguagem do amor é a única. Então, essa é a linguagem do amor que vai fazer com que o inglês entenda, com que o australiano entenda, com o espanhol, o japonês. A linguagem do amor é falar de Deus, através de Anchieta, que é jovem, falar para esse jovem ter um objetivo, encontrar um objetivo e ir em frente.